Salve, salve, torcida tricolor! Aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo, já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Olheiros do PSG vão ao Morumbi para ver meia do São Paulo e se impressionam. Soltos do PSG, França, PSV, HOL e La Galaxie, Estados Unidos, estavam no Morumbi para observar a joia São Paulina. O Uol ouviu que os três ficaram bastante entusiasmados com a atuação do jovem meia. O staff do jogador já sabe do interesse de diversos clubes europeus pelo atleta, mas não há nada formal até o momento. Há a possibilidade de que cheguem ofertas pelo atleta já nesta janela europeia. A expectativa é que os valores de Rodriguinho no mercado europeu hoje girem na casa dos 6 milhões de euros, 30 milhões de reais. No entanto, acredita-se que a joia pode se valorizar se seguir no São Paulo e atuar, podendo alcançar ofertas perto dos 20 milhões de euros, 100 milhões de reais, em um ano. Na partida de quarta-feira, a revelação do São Paulo teve uma arrancada logo nos primeiros minutos em campo e cruzou para Calera ajeitar e Luciano marcar. Rodriguinho fez outras boas jogadas na partida, inclusive um belo drible de letra para invadir a área. O técnico Dorival Júnior elogiou a atuação do jovem de 18 anos. Rodriguinho chegou ao seu sétimo jogo entre os profissionais nesta temporada. Rodriguinho vem crescendo desde quando cheguei. Quando se recuperou da lesão que o mantinha no DM nos primeiros 10 ou 15 dias, ele foi uma grata surpresa no dia a dia. Ele vem buscando evolução, vem tendo paciência necessária, vem entrando com força. Daqui a pouco teremos possibilidade de jogos em sequência e ele terá condição de poder mostrar ainda mais a sua capacidade. O São Paulo negocia junto ao Fortaleza a rescisão contratual do goleiro Felipe Alves. O atleta está fora dos planos do técnico Dorival Júnior. Hoje o São Paulo conta com Rafael para a vaga de titular, Jandrei para a reserva imediata e prepara Yang e Leandro para o futuro. O tricolor do Morumbi não pensa em contratar mais nenhum goleiro experiente e Yang e Leandro vão ganhar oportunidades e experiência trabalhando com os dois goleiros mais experientes. O tricolor do Morumbi não pensa em que os dois goleiros mais experientes. O tricolor do Morumbi não pensa em que os dois goleiros mais experientes. O tricolor do Morumbi não pensa em que os dois goleiros mais experientes.